Fala galera, beleza? A maioria de vocês deve reconhecer o bug do Mew no Pokémon Yellow, mas eu descobri outro bug. Se você faz o bug do Mew no Pokémon Yellow, só que lutando com um outro treinador. Sim, sabe nessa série aqui, quem viu gostado. Mas se você vir com esse velho, eu descobri um bug. Ganhe dele, você verá que bug que é. Eu vou tirar qualquer um, porque isso aqui é só para mostrar para vocês. Depois eu vou te sotear mesmo. É só para mostrar para vocês o bug muito louco que eu vi aqui. Vem ser ele. Depois se você tiver o Abra, você vem para cá. Galera, bem-vindo. Ir para cá. Desculpa o bug do Mew, mas olha isso. E o emulador, galera, para funcionar. Para mesmo. Não dá nem para clicar nenhum botão, nem loadar o jogo. Eu tenho que apenas reiniciar o jogo, voltar a funcionar. Galera, se gostou do vídeo, deixe seu like. Tchau. Tchau.